A número regimental declara aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. O presidente se informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Orlando Amorim Caldeira, prefeito de Itabirido, publicado no Diário do Legislativo no dia 5 de 12 de 2019, que informa sobre os convênios, acordos, contratos ou outras pactuações firmadas entre o município e a Vale, em resposta ao requerimento formulado pelo deputado Sargento Rodrigues. O ofício do senhor Keiverson Rezende, diretor do DETRAN, publicado no Diário do Legislativo no dia 5 de 12 de 2019, que informa que o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas do Estado encontra-se cadastrado como associação privada, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, delegado Eli Grilo, João Leite e Cleitinha Azevedo. O ofício do senhor Cristiano Caciolato, promotor de justiça da comarca de Carmo do Rio Claro, que informa sobre o recebimento do pedido de providência, acompanhado das notas taquigráficas, com vistas à apuração das denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, apresentado durante a décima reunião ordinária, que foi autuada como notícia de fato, em resposta ao requerimento dos deputados Sargento Rodrigues, Eli Grilo e Cleitinha Azevedo. O ofício da senhora Irene Angélica Franco, chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, que encaminha a resposta da senhora Ana Cláudia Oliveira Perri, superintendente de investigação de polícia judiciária, publicado no diário do Legislativo de seto 12 de 2019, que informa sobre uma possível nova distribuição e ampliação dos plantões regionalizados da PCMG, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues, Bruno Engler, Duarte Bechicla e Cleitinha Azevedo. Dois ofícios do senhor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicado no diário do Legislativo de setembro de 2019, sendo que o primeiro informa sobre o projeto de segurança patrimonial da PCMG, cujo objetivo é a retirada de policiais civis da Guarda Patrimonial, em razão da substituição por circuito interno de vigilância, para que esses profissionais atuem exclusivamente em sua atividade fim de polícia judiciária. E o segundo ofício, informa sobre a implantação do Banco Nacional de Perfície Genética e DNA, em resposta ao requerimento dos deputados Sargento Rodrigues, Bruno Engler, Duarte Bechicla e Cleitinha Azevedo. O ofício do senhor André Cardoso Cavalcante, terceiro promotor de justiça da comarca de Itajubá, que solicita a cópia do CD contendo a entrevista concedida pelo reeducando Luiz Augusto Vulgo Pocotó, que teria sido publicada pelo canal YouTube. A presidência informa que o CD já foi encaminhado à respectiva promotoria. O ofício do senhor Coronel PMQOR, Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do PCM, publicado no Diário Legislativo, no dia 12 de 2019, que informa que a assistência à saúde prestada pelo Sistema de Saúde da PMG aos militares da ativa e reserva já contempla as condutas médicas na especialidade de psiquiatria, bem como o tratamento psicoterapico, sem qualquer ônus e sem limite de realização para cada usuário, mediante relatório médio circunstanciado em resposta a requerimentos dos deputados, Sargento Rodrigues Bruno Engler e Professor Cleito. O ofício da senhora Andréia Madeira Goresck, secretária de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora, publicado no Diário Legislativo, no dia 12 de 2019, que informa sobre o processo de nomeação de todos os 30 aprovados no concurso de formação da Guarda Municipal no município, referente ao edital 019-2016, em resposta a requerimentos da deputada delegada Cheira. O ofício do senhor Adriano Assunção Moreira, delegado de Polícia, publicado no Diário Legislativo, no dia 12 de 2019, que informa sobre a melhoria de procedimentos do DETRAN, em resposta a requerimentos dos deputados, Sargento Rodrigues Bruno Engler, Duarte Bechicla e Tinha Azevedo. Dois ofícios do senhor Tenente Coronel José Luiz Reis Júnior, agora já promovido a Coronel, subchefe da Arins, publicado no Diário Legislativo, de 19 de 12 de 2019, sendo que o primeiro informa sobre os resultados do trabalho desenvolvido por comissão instituída no âmbito da PMG para revisar o protocolo técnico de atuação das instituições do caso de intolerância religiosa, em resposta a requerimentos dos deputados, Sargento Rodrigues Bruno Engler, Duarte Bechicla e Tinha Azevedo. E o segundo ofício informa, sobre o protocolo de atuação da PMG nos casos de reintegração de postos no Estado, em resposta aos requerimentos, deputado Sargento Rodrigues Bruno Engler e Tinha Azevedo. O ofício da senhora Débora Virginia Macedo, secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, publicado no Diário Legislativo, de 19 de 12 de 2019, que informa que o pedido de providência, solicitando a aprovação da PEC 412, foi encaminhado ao Ministério da Justiça, por sua vez, foi encaminhado a esta comissão o ofício do senhor Eduardo Benevizio Bonfim, chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que acusa o recebimento do requerimento, que solicita que a PEC 412, de 2019, seja pautada e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em resposta a requerimentos dos deputados, Sargento Rodrigues de Castro Pimenta. O ofício da senhora Andréa Mendes de Souza, delegada da Polícia Civil do Estado, que informa sobre os valores arrecadados pelo Estado, no período de 2015 e 2019, e relatório da Prodente, com os números de placas e tarjetas no respectivo período, em resposta a requerimentos dos deputados, Sargento Rodrigues, Bruno Engler, Eli Grilo e Celindo Citrocel. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, sobre a mesma requerimentos 4.413 e 4.414, em turno 1, de autoridade da Comissão de Direitos Humanos, em votação, os requerimentos dos deputados com a própria permanência como 50 aprovados. Não tem nenhum de minha autoria aqui, não? Passa, presidente, os trabalhos da delegada Eli Grilo, considerando requerimentos de autoria desse deputado. Suma, presidente, se passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura de seus requerimentos. Coloque em votação os requerimentos 4.507 e 4.508, em turno único de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Vou convocar o deputado. Eu sei. Deputado Sargento Rodrigues, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Excelente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da Comissão. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Eli Grilo, considerando a apresentação de requerimentos de minha autoria. Assuma, presidente, o trabalho e passa a palavra ao Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos de sua autoria. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência os termos do artigo 103, o deciso terceiro, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MP, MG, pedido de providência para que seja apurada a possível prática de ato de improbidade administrativa pelo senhor Leonardo Guimarães de Oliveira Mairo, capitão PM, lotado com comando-geral da Polícia Militar, é que, às 14 horas do dia 3 de fevereiro de 2020, realizou-se uma audiência de tentativa de conciliação no processo de número 517-627.5.37, 2019-813-0024, no Juizado Especial Cível, localizado na Avenida Francisco Salles, 1446, Bairro Santa Figenia, Belo Horizonte, ata em anexo. A referida audiência encerrou-se próximo às 15 horas e 30 minutos. O autor Leonardo Guimarães de Oliveira Mairo, capitão PM, lotado com comando-geral, compareceu para a audiência usando um veículo fluente de cor preta e placa PWZ-8556, que, na verdade, trata-se de uma viatura policial descaracterizada. Um policial militar fardado e de serviço conduziu o veículo e permaneceu por todo o tempo estacionado na porta do juizado. Fotos em anexo. Ocorre que o processo citado acima refere-se a uma ação de indenização por danos morais ajuizada pelo capitão Leonardo Maio em face de oito policiais militares em razão de publicações de comentários postados na página oficial do deputado Sargento Rodrigo no Facebook, inicial em anexo. Trata-se, portanto, de ação que atende única e exclusivamente aos interesses particulares do capitão Leonardo Maio em nada relacionado à cooperação. Logo, a conduta à primeira vista permite concluir que a prática possível de ato de improbidade administrativa na medida que se fez uso de recursos humanos e viatura policial para atender fins particulares resguardada a constatação de outros ilícitos. Assim, diante do exposto, solicito o apoio dos pares. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhada à corredoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedir providência para que sejam apurados, instaurados, os procedimentos de inquérito policial militar em sindicato administrativo em desfavor de Leonardo Guimarães de Oliveira Mário, capitão PM, lotado no comando geral pela possível prática de crime e transgressão militar. É que às 14 horas do dia 3 de fevereiro de 2020 realizou-se uma audiência de tentativa de conciliação no processo, aqui já nominado, no Juizado Especial Cível, localizado na Avenida Francisco Salles, 1446, bairro Santo Efigênia, em Belo Horizonte. A referida audiência encerrou-se próximo às 15h30. O autor Leonardo Guimarães de Oliveira Mário, capitão PM, lotado no comando geral, compareceu à audiência usando um veículo fluente de cor preta, placa PWZ-8556, que na verdade trata-se de uma viatura policial caracterizada. Um policial militar fardado e de serviço conduziu o referido veículo e permaneceu por todo o tempo estacionado na porta do Juizado. Trata-se, portanto, de ação que atende a única e exclusivamente aos interesses particulares do capitão Leonardo Mário, em nada relacionado à corporação. Logo, a conduta em primeira vista permite concluir pela prática de possíveis crimes e transgressão militar na medida em que se fez uso dos recursos humanos e viatura policial para atender fins particulares. Segue a ata da audiência de conciliação, foto das viaturas e também foto do capital na porta do Juizado. Outro requerimento que seja encaminhado, o deputado que subscreve, que seja encaminhado à Polícia Militar Minas Gerais, pedido por evidência para que sejam deferidas todas as matrículas realizadas conforme as orientações divulgadas no site da corporação no que se refere ao concurso público para admissão ao curso de formação de soldados para o ano de 2019, o CFSD e BHRMBH e em relação ao requisito e idade que seja observada a súmula administrativa 34 de 21 de outubro de 2019 da Advocacia Geral do Estado. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que os votos de congratulações objeto do requerimento 1878 de 2019 e 1908 de 2019 sejam entregues presencialmente aos policiais militares na sede do Batalhão Rotam. Requer ainda que sejam convidados o comandante-geral e o comandante por chamar especializada da Polícia Militar de Minas Gerais. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que os votos de congratulação dos policiais militares pela ação realizada no dia 23 de 1 de 2020 em Santa Luzia sejam entregues presencialmente aos congratulados no 49º Batalhão de Polícia Militar em Venda Nova. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que os votos de congratulação dos policiais militares pela ação realizada no dia 1 de 2 de 2020 no bairro Goiânia em Belo Horizonte sejam entregues presencialmente aos congratulados no 13º Batalhão de Polícia Militar destacando aqui deputado João Leite que essa foi a ocorrência em que os policiais militares apreenderam 800 barras de maconha totalizando uma tonelada de maconha aqui na região do 13º Batalhão região norte de Belo Horizonte. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência ser realizada audiência pública para debater a tramitação do projeto de lei que trata a recomposição das perdas salariais desdobramento de acordo realizado com as entidades de classe, sindicatos, deputados estaduais e federais da segurança pública diante da importância do exposto quanto com o apoio dos pares. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência ser realizada audiência pública para debater a falta de vagas no sistema prisional e seus reflexos nas condições de trabalho dos policiais militares na logística, atendimento e infraestrutura das delegacias de plantão da Polícia Civil no último dia 20. vítima e policiais militares que prenderam os envolvidos no crime de roubo chegaram à delegacia de plantão de Betim para registrar a ocorrência e até as 15 horas do dia seguinte, no dia 21 do 1 de 2020, mais de 20 horas após as prisões, ainda aguardavam seu encerramento. Segundo a reportagem do jornal O Tempo, de acordo com Lucas Daniel Rodrigues, ele e os policiais que atenderam a ocorrência passaram a madrugada e todo dia na porta da delegacia, esperando para serem atendidos, o que não ocorreu. Segundo ele, o funcionário da delegacia disser que a demora se deve à falta de vagas no sistema prisional para o recebimento dos presos. Eles entraram em contato comigo e eu, abre aspas, eles entraram em contato comigo e eu vim para cá ontem, por volta das 19 horas. Fui na recepção diversas vezes e falam que estão esperando vaga. Não dá outra justificativa. Trata com descaso. Não falam nada. Já fui lá, já chorei e falam a mesma coisa que estão esperando vaga. Fecha aspas. Diz, desta forma, conto com o apoio dos pais para aprovação. Isso aqui é uma matéria, deputado João Leite. eu queria só perfeita a mim. Vossa Excelência. Caminhar essa votação. Suas Excelências, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Eli Grilo e outros deputados, solicitaram à Polícia Civil que informasse as novas áreas de plantão regionalizado. É interessante, porque aí parece que é Betim, na resposta que a comissão recebeu, não tem previsão para extensão para Betim de plantão regionalizado. Deputado Eli Grilo, é um pedido de Vossa Excelência também. Então, acho que, de alguma forma, fortalece o pedido para que Betim tenha atendimento, ampliando contagem, mas nós sabemos tanto o tamanho de Betim quanto o tamanho de contagem, é necessária uma atenção. Então, é apenas para que a gente tenha cuidado em relação a essa questão. Está ficando cada dia mais difícil o trabalho dos policiais militares e da própria Polícia Civil. Essa comissão tem que, em algum momento, convidar o chefe da polícia, o comando da PM, aqui na comissão, para discutirmos justamente essa questão do Estado de Minas Gerais. Deputado, me permite. Na verdade, nós temos um projeto já na casa que eu acho que soluciona todas essas questões, que é um projeto plantão digital. E é hoje pacificado as oitivas videoconferência que grande parte do judiciário já está fazendo. Então, esse projeto é um projeto que vai solucionar esses problemas, até lá dos cantos de Minas Gerais. Um elemento é conduzido pela PM até a Delegacia de Conceição das Alagoas. Daqui, o delegado faz o flagrante de lá e ele é levado para o sistema prisional. Então, esse tipo de coisa vai acabar o risco que a polícia militar em transitar com os presos na rodovia, risco de acidente e risco pessoal de resgate de presos. Então, tudo isso nós vamos estar solucionando com esse projeto. E é um projeto que traz uma economia de 10 a 12 milhões por ano, só de deslocamento, de logística, de tudo isso. Então, eu acho que nós vamos dar uma acelerada nessa questão desse projeto para a gente ver, tem uma audiência pública que a UAB quer, que achou interessante, o Tribunal de Justiça achou interessante. Então, eu acho que a hora que a gente conseguir fazer isso, essas questões aí serão resolvidas tranquilamente. Deputado Alegrino, deputado João Leite, dando sequência aqui na apresentação do requerimento, nós anexamos a reportagem do tempo, nós temos aqui problemas gravíssimos que impactam nos policiais civis que estão na delegacia, nos policiais militares que estão com a viatura estacionada e que não podem entregar o preso. Mas nós temos o contribuinte, o cidadão, o cidadão que foi para lá para entregar, porque o policial civil está de serviço, o policial militar está de serviço, mas o prejuízo final dessa falta de vagas é do cidadão. E é desse cidadão, ficou mais de 20 horas na porta da delegacia por causa de roubo de um celular. Então, isso é inadmissível, deputado João Leite. Qualquer um de nós que passasse por uma situação dessa, qualquer cidadão, ele fica revoltado, ele fica indignado e não consegue resolver e não consegue então quando nós deparamos com essa matéria. Então, nós vamos convidar, deputado João Leite, o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da Polícia Militar e o secretário de Segurança, porque são as três partes que precisam encontrar uma solução. O que não pode é retroceder como aconteceu no governo do PT, aqui no mandato passado, deputado Alegria, onde policiais militares chegaram a ficar mais de 40 horas na porta de uma delegacia. É necessário que a gestão das corporações se antecipem para que isso não ocorra, porque o grave prejuízo é do cidadão na ponta da linha, é de quem paga o imposto, é de quem quer receber o serviço a contento do Estado e para fazer o registro de uma ocorrência de um roubo de celular. O cidadão fica a mais de 20 horas, aí o cidadão fala assim, eu não quero mais a ocorrência, como é que eu vou fazer? O que é um contrassenso em relação ao Código de Processo Penal, porque ele fala que a autoridade policial deve entregar a nota de culpa ao conduzido ou ao autuado em 24 horas, se ficou 40, não foi entregue, o cara pode entrar com anulação e sair. Pedido de nulidade do ato. Bom, outro requerimento, já estamos concluindo aqui, deputados, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir informações sobre os procedimentos adotados para emissão do certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, ou porte de arma, o PAF, tendo em vista os inúmeros relatos de excessiva demora que tem prejudicado os militares que já venderam suas armas de fogo ou se encontram com o CRAF vencido à espera de nova emissão. Esse é o último requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência ter rejamentais seja realizada audiência por para debater os recorrentes denúncias quanto à suposta participação de delegados, policiais civis e militares, despachantes, comerciantes e donos de patos em irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Em 2019, o Ministério Público de Minas Gerais apurou que mais de 19 milhões foram desviados do Detran de Santa Luzia, sendo que esquema semelhante era investigado no Departamento de Lagoa Santa. recentemente denúncias em desfavor de delegados que atuam em Montes Claros chegaram ao gabinete. Lembrando que, no início do ano passado, áudios envolvendo o delegado Cláudio Útil e um esquema ilegal para baixa de veículos com impedimento do Detran de Belo Horizonte também foram divulgados. Assim, diante da gravidade do fato, quanto com apoio dos pares. Um último requerimento, deputado Alegrelo, suscitados aqui pelo deputado João Leite de forma muito oportuna. Faremos aqui um requerimento que sugiro que todos nós venhamos a assinar. Os deputados que subscrevem requerem de V. Exª que seja realizada audiência pública com a maior brevidade possível para debater as questões que envolvam a atuação da defesa civil do Estado de Minas Gerais e também Belo Horizonte. Uma vez que fomos surpreendidos por temporais nos últimos dias aqui na capital mineira, na região metropolitana e em todo o Estado, deputado João Leite, com inúmeras cidades já amplamente divulgadas pela mídia das cidades que foram atingidas os números de desabrigados, os estragos que foram feitos de todas as formas. Então, deputado João Leite, o próprio presidente da Assembleia tem trazido para essa casa o debate onde nós estaremos aprovando aqui matérias que diz respeito à isenção sobre a via da identidade, carteira de identidade, a CNH, o IPVA, ou seja, aquilo que a Assembleia tiver competência, a Assembleia aprovará, deputado João Leite, nessas próximas duas semanas. Então, é muito importante também que a gente faça esse debate e a Defesa Civil está afeta a Comissão de Segurança Pública, motivo pelo qual apresentamos esse requerimento. Que seja realizada, e aí pedimos ao doutor Matheus que subscreva o requerimento, que seja realizada a audiência pública no âmbito da Comissão para debater quais foram as ações efetivas realizadas pela Defesa Civil de Belo Horizonte e Defesa Civil Municipal e Estadual diante das chuvas que caíram em todo o Estado provocando inúmeros danos, inclusive um número expressivo de vidas que foram ceifadas, deputado João Leite, ao longo dessas chuvas e que nós gostaríamos de saber o que a Defesa Civil de Belo Horizonte tem feito de forma antecipada e o que a Defesa Civil do Estado também tem feito para enfrentar esses problemas tão graves e que tem afetado a população, não só de Belo Horizonte, mas de todo o Estado. Este é o último requerimento que certamente todos nós estaremos também apoiando. Coloque em votação os requerimentos... Presidente, neste momento, deputado Elie Grillo, eu queria, era sugerir também, deputado Sargento Rodrigues, ou a Excelência que vai assinar, o deputado Elie Grillo também que irão assinar, se estiveram de acordo, queríamos também informações da região leste de Minas Gerais, Manhã Sul, inclusive eu tive contato permanente lá com o Coronel Franco, comandante do batalhão lá, por causa de Alto Caparaó, ficou sem energia, foi criado lá um comitê de crise e eu queria pedir que fosse convidado também o Coronel Franco para explicar. Outro detalhe importante, presidentes, é a importância da CEMIG e da Copasa nesses eventos. Na sua região, região que você foi criado, ali do Vista Alegre, na beirada da Tereza Cristina, por duas vezes, o barro tomou conta das casas. E eu, naquele momento, lá visitando, eu falei, liguei para a Copasa, a Copasa, nós temos que ter autorização da prefeitura e a prefeitura desativou o grupo de atendimento desses eventos e a Regional Oeste, que tinha muita força hoje também, praticamente, tem poucos funcionários, então a população ficou ali abandonada. reconhecer, então, também o papel da CEMIG. Alto Caparaó ficou sem energia, não tinha passagem e os bravos homens aí da CEMIG, naquelas montanhas onde dá o pico da bandeira, conseguiram, depois de 12 horas, enfrentando aquelas montanhas, restituir a energia para o hospital de Alto Caparaó, para Caparaó também, de toda aquela região. Então, eu queria que a V. Exª convidasse também a CEMIG, a Copasa para esse dia para, inclusive, identificar e reconhecer o papel importante que os homens e mulheres, tanto da CEMIG quanto da Copasa, têm nesses eventos. que está acatada a sugestão, peço, Dr. Matheus, que inclua a sugestão do deputado João Leite no requerimento. Coloque em votação os requerimentos ora lidos pelo deputado Sargento Rodrigues. Deputadas e deputados que o aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão. e solicito a autorização para usar da palavra por alguns minutos. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhores deputados, no dia 29, no dia 29 do mês de janeiro, na cidade de Perdiz, minha terra natal, dono de um pequeno supermercado, ou um grande supermercado, três menores chegaram lá, assaltaram e, quando estavam saindo do supermercado, atiraram no dono do supermercado sem nenhuma, esboçar nenhuma reação contra a ação dele. Eu gostaria que essa comissão enviasse moção de congratulações à ação dos policiais militares da cidade de Perdizes e dos policiais civis da cidade de Perdizes, bem como cumprimentos ao comandante tenente-coronel Fernando Reis de Araxá e ao doutor Vitor Hugo Reisler, pela ação rápida e eficiente das polícias que culminou com a apreensão, se é que assim nós devemos falar, bandido sendo apreendido. na verdade, a gente deveria usar o termo correto, prisão dos bandidos que embora sejam menores, são bandidos de altíssima periculosidade, porque tirou a vida de um trabalhador de 47 anos de idade, Silmar Lúcio Alvarenga, uma covardia tremenda, ele não esboçou nenhuma reação, quem quiser ver os vídeos da ação dos delinquentes pode pegar nas redes sociais que tem. Então, deputado Sargento Rodrigues, eu acho que a comissão, o mínimo que nós podemos fazer essa comissão é cumprimentar os policiais militares e civis de perdizes, bem como comandante Fernando Reis, tenente coronel Fernando Reis e o delegado geral de polícia, doutor Vitor Hugo Reisser, que são os chefes das regiões, da região que perdiz a minha terra pertence. Então, é uma coisa muito chata, muito triste, mas o mais chato disso tudo é você ter que falar que o menor foi apreendido e ele não fica mais do que três anos, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que eu digo sempre, tem muitos bandidos por aí que são filhos do ECA, filhos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa turma de idade aí até de 40 anos para trás são todos filhos do ECA. Então, infelizmente, tem ações, existem ações como essa que coloca a polícia e as polícias cada dia mais desanimada, porque você vê uma ação daquela em que um cidadão trabalhador tocava o seu comércio para sustentar a sua família e chega três delinquentes, três bandidos que em que pese a menoridade e tira a vida do trabalhador. E agora foram, graças à ação das polícias, foram presos ou apreendidos como queiram os sociólogos, infelizmente, vão pagar por pouco tempo. Mas nós não podemos deixar de consternar pela morte do Silmar e fazer louvores aos policiais que agiram rapidamente. É isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Peço a palavra pela ordem? A palavra pela ordem do deputado João Leite. Eu queria me solidarizar com a proposta do deputado Ilegrilo. Doutor Ilegrilo, eu creio que essa comissão também tem esse papel de orientação. Nós temos um case, um acontecimento no nosso país que é um divisor de águas, que foi a questão do tal de chapinha, ou champinha, lá de São Paulo, aquele que matou o casal de namorados e ele se encontra preso até hoje. Ele já está perto de 30 anos ou com 30 anos porque os psiquiatras não conseguiram dar um laudo de cessação de periculosidade dele. Eu creio que essa comissão tem que permanentemente solicitar em relação a esses casos e eu queria inclusive sugerir à vossa excelência que já encaminha o juízo da infância e juventude de Perdizes. Perdizes Perdizes é um... Do Cláudio Brasileiro. Pronto, então. Pedindo a ele que seja realizada nesses jovens um laudo de cessação de periculosidade. Até hoje o Chambinha não foi liberado porque os psiquiatras entendem que ele não sente a dor de outra pessoa e ele não pode conviver em sociedade. É praticamente neste caso uma medida de segurança. Isso mesmo. Mas o que aconteceu em São Paulo foram laudos. Laudos psiquiátricos em relação. Porque se soltar o tal de Chambinha ele vai matar outra pessoa. Ele não sente a dor de outra pessoa. E nós temos várias situações como essa. E a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente também permite isso. Então, é fundamental que nós aproveitemos aquilo que é bom no Estatuto da Criança e do Adolescente para esses casos. Como esse grave que a V. Exª traz. Então, eu queria propor que no requerimento de congratulação com os policiais, militares e civis, seja feito também um requerimento ao juízo da comarca, ao Ministério Público, para que seja feito em relação a esses jovens um laudo de cessação de periculosidade. Só vão ser liberados, apesar de estar sendo apreendidos. O Chambinha tinha 16 anos quando cometeu esse crime. E ele permanece preso, apreendido até hoje por conta desse laudo. hoje não é comum se fazer esse laudo, mas ele é fundamental e eu sugiro, então, a V. Exª, que a gente sente transtornado pela morte desse trabalhador em perdizes, que faça essa solicitação também. Ok, deputado João Leite, acredito que as sugestões de V. Exª, muito bem-vindas. Quero cumprimentar aqui o deputado Alegrilo pela lembrança aqui do fato, é com absoluta tristeza que a gente vê a morte de um trabalhador, de um pai de família e a tristeza ela é maior quando a gente sabe da impunidade que campeia deputado Alegrilo àqueles que estão sob o guarda-chuva do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de 1990, é a lei 8069, barra 90, que, infelizmente, no seu artigo 121, parado primeiro, diz o seguinte, a medida máxima de internação do menor será de 3 anos, máxima, mesmo nos casos de crimes hediondos, como é um latrocínio, como é um estupro seguido de morte e tantos outros crimes. Infelizmente, a realidade, deputado João Leite, é uma realidade muito dura e a gente percebe que todas as tentativas que é feita lá no Congresso, de alguns deputados e senadores que levantam a bandeira, vem a turma da esquerda, a turma poética, a turma que vive de poesia e de lirismo, entendendo que a vida do outro vale menos. Porque a conclusão que eu cheguei sobre esse assunto é isso, a vida da vítima vale menos do que a vida do menor. porque se o maior mata o menor, ele pode sofrer, se for um homicídio simples, de seis a vinte anos. E se for um latrocínio, se for um cádil latrocínio, ou homicídio qualificado, ele pode sofrer de vinte e quatro a trinta anos de prisão. Isso se ele for maior e a vítima for menor. Mas se for o inverso, a medida de internação no mesmo crime não ultrapassará três anos de medida de internação. Então, assim, é algo inconcebível. É como se colocassem na balança um maior de dezoito que tenha dezoito anos e o outro de dezessete. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento.